Os socialistas andaram anos a bajular a oligarquia angolana e a seduzi-los a serem acionistas da EFASEC, tendo feito tudo para facilitar a entrada de Isabel dos Santos no capital desta empresa portuguesa. Entretanto, os ventos políticos e da opinião pública mudaram e, com a mesma disfacetez, os socialistas passaram a considerar o capital angolano um ativo tóxico. Vai daí que o governo de António Costa resolveu nacionalizar a EFASEC, ficando com a cota de mais de 70% que pertencia à filha do ex-presidente da Angola. Cisa Vieira, que à altura era o ministro Ronaldo da Economia, engendrou uma operação absolutamente fantástica e cheia de virtudes, vista, aliás, pelo Presidente da República, como um imperativo nacional. A EFASEC passou a ser controlada pelo Estado. O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que procede à nacionalização de 71,73% do capital da sociedade EFASEC Power Solutions. O Conselho de Ministros deliberou tomar esta decisão para resolver esta questão de impasse acionista. Existem, neste momento, propostas apresentadas por vários interessados na empresa. A intervenção que o governo faz, portanto, não é uma intervenção de caráter duradouro. Marcelo Rebelo de Sousa destaca a importância da empresa e a necessidade da medida. É crucial e imperioso para impedir o esvaziamento irreversível de uma empresa, com grande relevância para a economia portuguesa, quer externa, quer internamente, quer em termos de emprego, quer em termos de inovação e produção industrial nacional. Os mais notáveis e esclarecidos comentadores e analistas da nossa praça consideravam a empresa extraordinária e a decisão do governo excelente. A empresa é interessante, a empresa tem capacidade de recuperação, tem negócio, tem potencial, tem conhecimentos acumulados e, portanto, a probabilidade de rapidamente ser encontrado um novo acionista parece ser bastante grande, resolvido o problema acionista. Não. Bom, eu acho que é uma operação em que o risco político é completamente nulo. O Governo faz, o Estado faz aqui um papel de ponte para resolver um problema crucial, uma empresa estratégica, que é, do ponto de vista industrial, é uma das joias da nossa indústria e, seguramente, também um dos emblemas da nossa engenharia, é apenas resolver um problema que não tinha solução se não aparecesse uma entidade terceira. Só restava uma alternativa, portanto, era o Estado, na defesa daquilo que é o interesse público, fazer, assumir esse papel e assumi-lo de uma forma, como já deliberou e anunciou, fazê-lo de uma forma transitória. A generalidade dos partidos políticos ou aplaudiu a opção do Governo ou, através do seu silêncio, concordou tacitamente com a nacionalização. Com a exceção, reconheça-se do ex-líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Mas, na verdade, à boa maneira socialista, o que o Governo fez foi utilizar o dinheiro dos contribuintes para nacionalizar a EFASEC, escondendo a situação econômico-financeira calamitosa da empresa, ao mesmo tempo que manteve em funções a equipa de gestão que conduziu a resultados desastrosos. Há mais de dois anos que a empresa é um servidor de dinheiro dos portugueses, com injeções de capital por parte do Estado, garantias públicas e mais endividamento. Em 2021, a EFASEC teve um prejuízo consolidado de 184 milhões de euros e acumulava uma dívida líquida de 193 milhões de euros. Este ano, a empresa já agravou o buraco. Ao contrário da narrativa com que quiseram enganar os portugueses, a EFASEC revela-se uma empresa inviável. Mas o Governo Socialista não tem pudor em torrar dinheiro dos contribuintes numa empresa zombi, falida, mal gerida e sem mercado. Entretanto, o atual Ministro da Economia, o pseudo-poeta Professor Leruleiro, já se comprometeu a resolver o imbróglio criado pelos próprios socialistas, que é o mesmo que dizer que a conta será paga pelos portugueses que trabalham e que continuam a ser alvo de um saque fiscal.